Se era conflitos internos, pega essa voz aí que está dentro de você e traz ela como sua amiga. Tipo assim, eu devia ter colocado a blusa amarela, mas eu erro mesmo, tá? Eu me perdoo. E mudou o pensamento. Muito obrigado, criador, por estar vivo, por gratidão, gratidão, gratidão. Pronto. Você traz aquela sua pessoa que além de ficar te criticando, você torna esse self-stalker, essa pessoa que está conversando contigo, como seu amigo ou sua amiga. E aí você para de ter conflitos internos. Pessoal, essa questão que acontece quando a gente é criança, acontece quando a gente é pequeno, essa questão de deixar de perdoar certas coisas, deixar de emanar amor para as pessoas, é semelhante uma bandeira onde a água seja tudo aquilo que você quer. Seja prosperidade, seja cura, seja crescimento profissional, crescimento espiritual, seja o que for. Ele é a água, ele é a mudança do universo. E essas coisas que aconteceu, que você fica ali remoendo e tal, é semelhante você colocar o pé na mangueira. Aí você pediu um monte de coisa, e tal, um monte de coisa que você pediu, o universo querendo te dar. Tudo entulhado assim, ó. Cheio. Aí fala assim, meu filho, tira o pé da mangueira para a água poder passar. Aí eu pergunto para vocês, desculpe até minhas analogias, né? Mas é para todo mundo fazer entender, né? Bem vai vir nas ideias da minha cabeça, eu pergunto para você, você já tirou o pé da mangueira para o universo te dar aquilo que você quer? Você já perdoou o que tinha que perdoar? Já aceitou o que aconteceu na sua vida? Por exemplo, eu quando era pequeno, meu pai podia ter me apoiado, eu queria fazer a faculdade e tal, ele não quis apagar, não quis pagar, perdão. Aí, por que você não fala assim, pô, tá bom, eu perdoo essa situação, que vale agora e daqui para frente, porque daqui para frente eu queria a minha realidade. O que ele podia fazer naquele momento, era o máximo que ele podia fazer, porque de acordo com as crenças dele, de acordo com o pensamento do que ele sentia, do mindset dele, é o máximo que ele podia fazer. E entender isso, pessoal, tem, ah, não, mas ele podia ter, isso aí já é relutar, para de uma vez por todas com isso. Ah, não, mas ele podia ter repago, ele podia ter me ajudado, ele podia não sei o que, ele podia nada, pessoal. Ele podia nada, isso aí é a crença que está na sua cabeça. Todo mundo, o todo, experiencia todas as possibilidades, ele tem que experienciar isso. Tanto é que ele falou, eu vim para trazer discórdia entre filho e pai, entre filho e mãe, entre seus inimigos, serão membros da sua própria família. Porque todas as coisas precisam ser experienciadas, o criador é expansão, ele não pode se autolimitar. Não existe uma autolimitação. Porque se eu falar assim, ah, não, eu não vou vivenciar um estuprador, por exemplo, não vai ter estuprador no mundo, né, um exemplo que é uma coisa horrível, né, não vai ter. Só que se ele falar, não vai ter o ladrão, não vai ter isso, ele vai ser, não vai ser onipotente, onipresente, ele vai estar se limitando. Então, todas as possibilidades existem para se experienciar. Essa questão de pai e mãe, pessoal, eu costumo fazer uma analogia que é bem interessante. Para você ter um diploma de medicina, você vai ter que, vai fazer, sei lá, seis anos de curso, dez anos de curso, especialização, dez anos de estudar na faculdade. Se você fizer engenharia, você vai fazer lá a sua faculdade lá, sei lá, quatro, seis anos de faculdade. Agora, para ser pai ou mãe, você não faz faculdade. Como é que faz para você ser pai e mãe? Você tem que copular, não é verdade? Ah, e quem te ensinou a ser pai e mãe? Como é que você vai agir de uma maneira correta com o seu pai? Bom, aí cada um pega um pouquinho do que aprendeu com os seus pais, que também não aprenderam com ninguém. E mais um pouquinho da experiência que você vivenciou e sua coisa ruim. E baseado nessas coisas ruins, da sua crença, você transmite para o filho. É por isso que quando eu falo assim, Aí meu pai agiu errado, mas a mãe agiu errado. Não é, mas eles podiam agir só como ele agiu mesmo. Não tinha outro modo de agir. Porque o sistema de crença deles era esse na época. Então eles só podiam agir dessa forma. Não tinha outra forma como agir. Então você perdoar isso, te livra, te tira um peso. Entendeu? E aí você pode estar livre para poder conquistar. Enquanto você não entender isso, sua vida vai ficar presa. Sua vida vai ficar amarrada. Tem que, uma vez por todas, se livrar. Ah, mas é tão gostoso odiar. Isso pesa. Isso fica te pesando. Fica aquele negócio martelando no teu coração o tempo todo. Chegou a hora, pessoal. Chegou o momento. Entendeu? 2019. É uma hora de a gente mudar a nossa realidade. E a gente vivenciar na praia. Todo mundo já aprendeu. Vocês vão ficar lendo o quê? 300 livros, 300 vídeos, 300 palestras. Entendeu? Chegou a hora de a gente vivenciar. E isso tudo, quando eu falo isso, pessoal, é não pense que eu estou falando no campo de sendo arrogante. Eu também estou incluso, porque eu também estou aprendendo a cada dia. É bom que se diga isso, tá, pessoal? O que eu estou falando aqui não é um arco. Quem já sabe tudo, já aprendeu e está passando para vocês, não. Eu sou exatamente igual a vocês, que também está aprendendo, que também erra. Eu só estou compartilhando as experiências que eu vivo na prática e aquilo ao qual eu acredito, que sugiro que vocês testem também. Mas eu sou exatamente igual a vocês, que também está no plano de evolução. Mas agora, entendeu? Chega de ficar lendo, chega de ficar estudando. Agora é a hora de colocar realmente em prática. Entendeu? Pessoal, eu falei aqui pra caramba, né? Deixa eu ver como é que está o chat aqui. Pessoal, 32 pessoas assistindo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado da mensagem. Pessoal, hoje, não esquecendo, pessoal, o pessoal que quiser fazer a aquisição das frequências, tem frequência gratuita no meu canal, frequência para tudo, para prosperidade, para um monte de coisa, para cura, para meditação. Está tudo gratuito aí no meu canal para vocês poderem fazer acesso, tá? E tem os relatos aí das pessoas que estão fazendo uso. Se você quiser o pacote de frequências especiais, tendo cópia, frequência do oxigênio, todo mundo já relatou vários tipos de benefícios, né? O efeito, por exemplo, da frequência do oxigênio na hora, né? Colocou, na mesma hora você sente, fisiologicamente você sente. Se você quiser fazer a aquisição do pacote de frequência, o link está aí embaixo. Tem a terapia do EMDR também, da doutora Francine Chapeiro, que trabalha também através do movimento dos olhos. Eu criei, né? Eu criei esse vídeo, é 100% meu. Você pode fazer sozinho, sem precisar de um terapeuta. Ele cuida transtornos. Tem até uma pessoa que relatou na live, que curou, segundo ele mesmo relatou, aracnofobia, né? Medo de aranhas, né? Ele falou, Thiago, eu usei a tua terapia do EMDR e fiquei curado, não tem mais nada. Porque a EMDR é muito boa pra isso. Então, se você quiser fazer a aquisição, tá aqui embaixo também. Eu também... Falei demais, acabou. Eu também tenho um grupo de assinantes, tá? Quem quiser fazer parte do grupo de assinantes, o link está aqui embaixo, né? Você vai fazer o processo lá. Eu vou te... Depois que você fizer o processo, eu vou te mandar um e-mail. Você vai informar o seu WhatsApp, eu vou te adicionar ao grupo, tá? Lá são tirados dúvidas. Eu estou presente lá, sempre tirando dúvidas, interagindo com o pessoal pra falar sobre assuntos de mecânica quântica e também pra poder falar sobre assuntos de medicina. Então, quem tiver interesse, o link está aqui também. E pra quem não sabe, pessoal, eu tenho um canal onde eu falo de saúde. O nome do canal chama-se Badu no Modular. Quem tiver interesse, eu acho que eu deixei aqui o link aqui embaixo também, aprendendo sobre saúde. Depois dá uma conferida lá e se inscreve. E você que está aqui, me vendo, não esqueçam de clicar no gostei, de se inscrever no canal e assinar o... e clicar em cima do sininho das notificações, tá? Pessoal, hoje eu não posso demorar muito, eu já vou encerrar a live aqui. Hoje eu vim de carro também, senão eu vou ficar preso aqui na garagem. Então, eu já vou sair hoje, a véspera de feriário, como já viu, né? Então, só vou agradecer aqui a presença do Paulo Sérgio, Murilo Ávila, Nil Nery, Cássia Carvalho, Kátia Ferreiras, a Sandra Márcia, Leandro Damasco, a Thaís, a Deolina de Oliveira, a Lucy Santos, Elia Xavier, a Yara Gabriel, a Rosana Paula, Diego Souza, Gabriel Araújo, Margarete Modesto, Gabriel Araújo, a Rosandra, a Kelly Brito, a Renata, a Denise Xavier, Atila Ferreira, Tereza Moreira, Silane Ferreira, William Vival, Rubi Sário Gonçalves, Andréa Vale, vou ver se tem mais alguém aqui, Crê de Paranhos, eu acho que eu falei de todo mundo, né? Eu acho que o chat aqui deu uma pulada, mas eu acho que eu falei de todo mundo. É, acho que não esqueci de mim. E tem a Maria, Maria, Emília Nascimento. Pessoal, desculpa, desculpa, desculpa não responder a pergunta, né, do pessoal aqui, porque hoje a live realmente é curta, tá? Mas, enfim, depois eu vou dar uma olhada aqui com calma nas perguntas, e na próxima live, se tiver alguma pergunta aqui também, eu vou selecionar, na próxima live eu respondo as perguntas, tá bom? Ou então você também na próxima live pode repetir, porque hoje mesmo a live foi um pouco curta, né? E hoje, perdão, e hoje minha granta secou, e hoje também eu fiz uma live no canal Baduno Modular, que eu fiz até com a minha avó, né, a respeito do suplemento, quem viu aqui, escreve aqui no chat, quem tá inscrito lá no canal Baduno Modular, sugiro que assista, né, o vídeo, né, onde tá eu e minha avó fazendo uma live junto, né? Quem viu aqui, escreve eu aqui no chat, pra eu poder, pra eu poder saber, escreve eu aqui no chat, pra eu poder saber quem assistiu. Quem não assistiu, depois dá uma conferida lá. A Thaís aqui disse eu, a Elia Xavier disse eu, a Kátia Ferreira disse eu, a Deolinda disse eu, bacana, bacana. Assiste lá, pessoal, muito bacana esse contato, né? Ela, pessoal, eu não posso me estender muito aqui, mas eu fiquei impressionado, porque o pessoal falou, nossa, sua avó tá jovem, lúcida, fala muito bem. Pessoal, ela não tava assim, não. Ela não tava assim, eu fiquei tão impressionado, que eu parecia que tava vendo ela 15, 20 anos atrás, eu até fiquei conversando mais com ela, né? Porque ela tava muito lúcida falando, e isso tudo foi por conta do suplemento. Eu fiquei impressionado, eu fiquei assustado. E ela relatou, viu, no primeiro dia, no outro dia, ela já sentiu energia pra poder fazer as coisas, e a inteligência dela tá assim, cansando muito rápido. Eu falei assim, nossa, você tá bem, bem inteligente com raciocínio, nem parece que tem 79 anos, né? Eu fiquei realmente impressionado. Pessoal, então é isso. Aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux, um abraço a todos, e que o... Deixa eu ver que eu vou poder fechar, e que o Criador abençoe todos vocês. Tchau, pessoal, até a próxima live. Um abraço, gratidão. Tchau,